É aqui ó É dentro do montanho Entende? Olha A galera do Youtube aí Que pensa no tempo Olha Aqui ainda tô num sinal de Hopi Gomes É topado, pode ter a galera aí ó A gente tem que ir topado Pode ter o vivo Olha E a gente tem que ir Olha aí ó E você liga a função da sua partinha E aí ó 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 E aí E aí ó E aí ó E aí 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 Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma reforma geral. E aí, Bê? É vapor ou não é? É vapor. Diz tudo é suor. Suor. Tudo é suor. E aí, ó. Já estamos aqui quebrando o piso pra colocar outro núcleo. E aí? Aí é vapor, é trampo. Cansou? Rapaz, sempre isso aqui é bruto, né? É. Aí. Aí ele aí, ó. Desenrolar. É isso aí, Bê? Cansou. Agora é o Dê, ó. Olha aí, o famoso pedreiro de Jacob. É vapor aí, ó, galera. Aqui é assim, aqui é trampo, viu? Aqui é moleza, não, pessoal. Aqui é vapor. Melhor pedreiro de Jacob Gomes, Bia. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Só na quebradeira Era bom Duas chibancas Chegou a vez do sapatinho Aê sapatinho pra sair da mídia Cada um um pouco aí Agora vem o sapatinho galera Da quebradeira aí Aqui na reforma aqui do prédio Na Câmara Municipal de Joaquim Gomes Diretamente aqui Do canal imprensa do povo O sapatinho é bom Olha aí O serviço aqui é bruto Essa é a sapatilha Acessão Não é opção Vezes Vezes Se inscreva no canal.